Olá, professor Alex Estouca e a Prosa aqui sobre viola caipira. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal. Hoje eu vou estar te mostrando um pouco das curiosidades, um pouco do que acontece nos bastidores, por trás das câmeras, nas gravações das videoaulas aqui do canal. Inclusive, desde quando eu estou começando a tirar a música, quando eu estou escrevendo a tabulatura, quando eu estou editando o vídeo, enfim. Se você tem a curiosidade de saber sobre isso, fique comigo até o final desse vídeo, já vá deixando o seu like e se não for inscrito, inscreva-se no canal e vamos lá! Batindo as cordas da viola, deu um Mi maior, segundo acorde, que vai comentar em Lá. É no violão, né? Vamos fazer na viola. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui na viola. Vamos escutar de novo. Um, Dom. Vamos ver. Dá para ser mais ou menos isso aqui, vamos ver se tem um jeito mais fácil de fazer. Dá para fazer aqui, né? Só que essa corda solta aqui, soando, esse Mi maior aqui, talvez, vai sujar o Sol. Eu acho que eu vou ficar com esse jeito aqui, ó. Pode ser que fique mais difícil de fazer essa caidinha aqui, mas vai ficar mais limpa. Vou abrir outro programinha para mim já ir escrevendo, senão depois eu esqueço. Eu comecei a escrever o solo, eu vou ter que colocar todos os tempos e tirar o resto. como a bateria aí da minha câmera está acabando, eu volto amanhã e aí continuo. Essa segunda parte aqui me parece ser um sax. Eu vou fazer o mesmo solo ou entavado e no final vou colocar um duetinho em terça, né? Em sexta. Bora escrever. Bom, eu vou escrevendo aqui depois eu vou colocar os tempos e vou fazer um corte no vídeo e depois eu volto. Bom, aqui já está tudo escritinho, tudo certinho e vou pôr para rodar uma música para conferir, ver se a cifra está certa, se as notas estão, os acordes estão no lugar certo. Achei que tem mó um finalzinho aqui que eu não tinha tirado. Agora vamos conferir ver se a cifra está certinha, né? Se está correta. Vamos consertar que tem umas coisas aí para consertar. Ok, então essa parte está tudo pronto. Agora eu vou pôr para converter essa cifra aqui em PDF e também vou converter o videozinho aqui da tabulatura. Depois eu volto. Bom, está quase tudo pronto para nós iniciar a gravação. Só que antes eu vou usar esse pedalzinho aqui para me engravar uma base de viola para ficar mais preenchido o sol. Então vamos lá. Beleza, deu certinho a base da viola. Ainda não estamos prontos para gravar, agora eu vou anotar algumas coisas aqui que eu tenho que falar no vídeo. Está vendo essa nota aqui quando eu puxo? Não estou puxando com precisão. Está ficando... Ele tem que ficar limpo. Bom, agora chegou a hora de dar uma organizada na bagunça aí. Mas não terminou ainda. Falta editar o vídeo ainda. Está vendo isso aí, ó? Tudo uma confusão, hein? Bom, já estou com o programinha de edição aberto aqui. Eu vou estar mostrando apenas alguns pequenos trechos aí da edição porque isso é um trabalho bastante demorado. Eu creio que eu vou levar entre duas a três horas para fazer esse trabalho. Então, eu vou começar aqui e conforme eu for fazendo vou mostrando um pouquinho para você. Opa! Então, eu já inseri mais algumas faixas aqui, né? No projeto. Já coloquei a cifra da tablatura aqui, né? Já coloquei a tablatura na verdade aí. E agora eu vou começar o processo de pingar as notinhas em cima aqui. Eu vou filmar um pouquinho aqui só para você ver como é que funciona essa parte. Eu faço uma análise até a casa. Você achou que a casa assim? Não é a tablatura mas você pode fazer. para ficar mais fácil. E aí, você vai que chegou na quinta casa e você pode ver no outro. Eu faço uma análise e vamos que vamos. Eu vou escrever mais um pouco e eu vou editando mais um pouco. Depois eu volto. Bom, como você pode ver eu estou terminando essa parte aí. Já editei todo o vídeo. Vou mostrar aqui para você um pedacinho. Quarta parte da quinta casa. E aí, você vai lá no segundo parte da casa certa. Toca uma vez. Agora eu vou colocar para renderizar esse vídeo aí. Conferir aqui ver se está tudo certinho. Beleza. Vamos dar um OK. Renderizar. Bom, agora daqui a pouco ele vai me informar quanto tempo vai demorar mas eu acredito que aí nesse tempo de vídeo aí que deu em torno de 10 minutos passou um pouquinho vai levar aí cerca de uma hora e meia mais ou menos. E aí esse é o tempo aí que eu vou agora pegar tomar um banho fazer algumas outras tarefas aí que agora eu não posso estar usando o computador. Depois que eu terminar eu volto aqui que ainda não está pronto. Aí a gente tem que criar a thumb, né? Que é a capa do vídeo e depois subir para o YouTube. aí sim vai estar tudo pronto. Quanto ao vídeo agora está tudo certo já renderizou ontem, né? Eu estou continuando esse trabalho hoje pela manhã e o tempo realmente aperdou. Estou bastante atarefado e preciso terminar isso aqui hoje. Então eu já peguei uma imagem minha para fazer a thumb, né? A capa do vídeo. Já removi o fundo e vou aproximar aqui no zoom para você ver essa fotinha que está aqui. Eu já estou com esse outro programinha aqui aberto já achei uma foto aqui para mim fazer uma arte bem bacana bem interessante para essa capa e eu vou começar agora colocando a foto aqui fazer alguns ajustes e aqui agora vai rolar muita criatividade, né? Eu vou ter que estudar bem como é que eu vou fazer eu vou fazendo essa arte aqui e quando eu estiver lá nos finalmente eu volto. Muito bem então acabou se passando aí mais de uma hora mais ou menos eu acabei mudando toda aquela ideia lá sai para tu ver como que às vezes a gente pensa uma coisa e tudo vai mexendo não vai dando certo as cores não vão combinando o título não aparece enfim é uma série de fatores que a gente é uma série de fatores que a gente vai tentando melhorar e às vezes acaba isso aí a gente acaba destruindo toda uma ideia começando outra totalmente nova então agora já estou com o meu YouTube estúdio aberto já selecionei o arquivo só vou dar um clique aqui quer dizer dois e o vídeo vai começar a subir bom eu vou terminar de preencher agora os outros campos aqui e agora sim quando tiver tudo prontinho eu volto aí pra te mostrar o vídeo já rodando aí Olá nosso professor Alex estou com a minha posa aqui sobre o viola caripira e hoje você vai aprender como tocar minha serenata solo de viola muito fácil bom então é esse vídeo aí que você acabou de ver todo esse processo que rola aí nos bastidores que rola por trás das câmeras nas gravações das videoaulas de viola caripira aqui no meu canal ele vai estar disponível a partir do dia 23 de março na próxima quinta-feira ainda falta eu escrever um artigo lá no blog pra poder disponibilizar a cifra completa com a tablatura pra você baixar lá totalmente grátis e se você botou fé no trabalho ali no primeiro comentário tem alguns links pra que você possa conhecer os meus cursos online de viola caripira também os meus e-books e aí será que todo esse trabalho vale aí o seu like ou até mesmo a sua inscrição aqui no canal você sabia você tinha ideia de todo o trabalho de tudo isso aí que rola por trás das câmeras que rola aí nos bastidores deixa aí nos comentários que eu vou estar interagindo com você um abraço e até a próxima valeu tchau 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 tchau